Erestim vai receber nos próximos dias novos abrigos de ônibus em vários pontos da cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, na primeira etapa serão instaladas 14 estruturas nos locais onde há mais pessoas que utilizam o transporte público urbano. Na Avenida 7 de Setembro, em frente ao seminário Nossa Senhora de Fátima, serão instalados quatro abrigos novos. As paradas dos ônibus serão feitas com uma estrutura metálica e vidro. Segundo o Secretário de Obras, os abrigos antigos não serão descartados. Eles vão beneficiar locais que atualmente não contam com nenhuma estrutura para abrigar os usuários.